Olá, meus irmãos, que bom estar aqui junto com vocês neste momento. Estamos dando início à nossa célula nesta semana. Devido às restrições nesses dias, nós estamos realizando a célula através dos vídeos, levando a você uma palavra de fé e esperança ao seu coração nesses dias. Nós queremos convidar você a estar conosco nesses minutos, onde vamos compartilhar uma palavra ao seu coração nesta semana. E convidamos também você a estar compartilhando esse vídeo com outras pessoas, com os membros da sua célula, com os seus vizinhos, os seus amigos, para que pessoas sejam abençoadas e sejam alcançadas pelo poder da Palavra de Deus nesse tempo. Nós louvamos ao Senhor pela bondade dEle e a graça do Senhor a cada instante nas nossas vidas. E esperamos que você esteja bem, que você esteja em paz e que as coisas estejam bem na sua vida nesses dias. E nós queremos, nessa ocasião, compartilhar uma palavra ao seu coração. Queremos estar ministrando algo para a sua vida nesse dia. E o tema da nossa mensagem dessa semana é Não perca a esperança. Essa é a palavra para os nossos corações nesse tempo. Não perder a esperança. O momento que vivemos, os dias que vivemos, mas nós não devemos perder a esperança. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vamos encontrar um exemplo de uma pessoa que não perdeu a esperança, mesmo em meio às situações mais adversas da sua vida, e ela não perdeu a esperança de realizar o seu sonho e os seus objetivos na sua caminhada. E essa pessoa, que é um exemplo para nós, se chama Ana. E nós nos baseamos na história dela, que está registrada no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, quando nós encontramos o relato a respeito de Ana e do nascimento do profeta Samuel. E nós encontramos a Palavra de Deus falando para nós em 1 Samuel, no capítulo 1, os versículos 19 ao 28, que diz assim, E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Arramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia, Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, o seu marido, Faz o que melhor te agrade, fica até que o desmame, Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho. E apresentou a casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. E molaram o novilho e trouxeram o menino a ele. E disse ela, Ah, meu Senhor, tão certo como vives, Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Esse texto faz parte da história de Ana, do relato do nascimento do profeta Samuel. Essa história onde nós encontramos essa mulher que teve a sua vida marcada por momentos difíceis, por momentos de humilhação, por momentos de lágrimas, de rejeição na sua vida, por não poder ter um filho. E, naquela época, isso era algo tão constrangedor, era algo tão difícil para a mulher naquela sociedade. Essa mulher, ela teve uma grande luta, mas também teve uma grande vitória, uma grande conquista. Eu acredito que você já ouviu essa frase, Sem luta, não há vitória. E toda grande vitória, ela é precedida de lutas, de adversidades, de problemas na nossa vida. Os problemas surgem, as dificuldades, elas aparecem na nossa caminhada. E, quem sabe, nesse momento, você está passando por um momento difícil. Quem sabe, alguém na sua família esteja passando por um momento turbulento. Quem sabe, você esteja vivendo um momento difícil na sua caminhada. Parece impossível para você. Mas eu quero motivá-lo com essa palavra, a dizer, não desista, não desista dos seus objetivos, não desista da sua fé, não desista da sua confiança em Deus, mesmo que as circunstâncias estejam sendo adversas, as coisas parecem não estar dando certo, mas que você continue acreditando no agir de Deus, a semelhança dessa mulher, que por anos ela passou por tantas humilhações, por anos ela sofreu tanto, mas ela continuou acreditando e buscando em Deus a sua vitória, buscando em Deus a sua bênção. Ela confiou no Senhor de que Deus iria agir, de que Deus iria manifestar o seu grande poder. Ela sabia que tudo que estava acontecendo na sua vida, mas que ela iria obter a conquista do seu sonho, do seu objetivo. Ana não desistiu, Ana foi perseverante, Ana não perdeu a esperança de ser mãe um dia. E quem sabe você está vivendo esse momento tão turbulento na sua caminhada, na sua vida, mas não perca a esperança, não perca a esperança de ver as portas se abrirem para você, não perca a esperança de ver a cura chegar para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, para o seu organismo, não perca a esperança de ver o milagre acontecer na sua vida, Deus ainda continua sendo o mesmo, Ele continua agindo nas nossas vidas. Quando nós olhamos para Ana, nós vemos uma mulher que não perdeu a esperança, e é isso que faz a diferença. Onde você tem colocado a sua esperança? Onde você tem colocado as suas expectativas? Onde você tem colocado a sua confiança? Ana colocou no Senhor. Ana esperou em Deus. Ana acreditou no agir de Deus. Se temos colocado em Deus, então iremos enfrentar lutas, dificuldades, mas também obteremos vitórias, teremos conquistas na nossa caminhada. Se a tua confiança está em Deus, por mais que você passe pelas dificuldades, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está ali e Ele vai te sustentar, e Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida, e vai suprir as suas necessidades, e vai agir de forma poderosa, porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, Ele tem prazer em agir na vida dos seus filhos. Agora, cabe a nós não perdermos a esperança, cabe a nós não desistirmos, não desanimarmos no meio da caminhada, no meio dos processos que vai acontecendo, nessa trajetória até a conquista, até nós obtermos o milagre. Às vezes, a nossa alma está abatida. Quando nós vemos a história de Ana, nós vemos que ela estava, em alguns momentos, angustiada, ela estava abatida, ela estava deprimida, mas ela continuava acreditando. Não é o teu estado emocional que vai mostrar realmente o que vai mudar a ação de Deus. Não, é a sua fé, a sua confiança, a sua perseverança, que vai fazer com que você obtenha um milagre na sua vida. Às vezes, nós passamos por momentos difíceis, nós ficamos, talvez, ansiosos, quem sabe, ficamos abatidos. E o salmista Davi, no Salmo 42, versículo 5, ele diz, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele estava dizendo, eu estou angustiado, eu estou abatido, tem momentos difíceis, mas ele diz para ele mesmo, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a vitória vai chegar, a bênção vai acontecer, o milagre vai estar acontecendo nas nossas vidas. Deposite a sua confiança em Deus. Mesmo em meio às crises, Ana creu que Deus poderia mudar a sua história. Ana orou e Deus se lembrou dela. Deus se lembrou dessa mulher. E eu creio que Deus hoje também vai se lembrar de você. Que Deus, nesse tempo, também vai se lembrar de você e agir na sua vida. Quem sabe você está aí triste, amargurado, por causa, não talvez porque você está querendo gerar um filho nesse momento, mas porque você está passando por uma crise com o seu filho, porque está nas drogas, com o seu cônjuge, ou uma questão financeira. Quem sabe você está passando por essa situação difícil, nesse tempo, mas chega um dia em que Deus se lembra de nós, em que Deus se lembra de você. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar em Êxodo, no capítulo 3, e os versículos 7 e 8, quando a Bíblia diz que Deus se lembrou do seu povo que estava no Egito, Deus ouviu o clamor deles e Deus desceu para livrá-los. Deus, Ele lembra-se de você. Ele também está olhando para você. Ele vê e Ele desce para fazer algo nas nossas vidas, para nos livrar das ações do inferno. Eu creio que hoje Deus está se lembrando de você, que Deus está olhando para a sua vida, e que Deus também está descendo aí na sua casa, no seu local de trabalho, onde você está, para fazer um milagre acontecer na sua casa, na sua vida e na sua família. As pessoas podem não saber o que você está vivendo, mas Deus sabe. Ele está vendo cada situação, Ele se lembra de você e Ele descerá para livrar você. Não perca a esperança. Faça como Ana. Continue clamando e buscando ao Senhor, porque Ele vai agir em seu favor, Ele vai agir em favor da sua família, da sua casa. Deus se lembrou de Ana e ela gerou um filho. E eu declaro no nome de Jesus que Deus também hoje está se lembrando de você, que Deus também hoje está fazendo algo na sua vida, que Deus hoje também está fazendo algo na sua casa e na sua família. O profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, ele diz, Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu não me esquecerei de você. Não perca a esperança, porque Deus não esquece de você. Deus não esquece das suas orações. Deus não esquece da sua família, da sua casa. Ele se lembra, Ele está no controle e Ele está enviando um milagre para a sua vida e para a sua casa. Não perca a esperança. Você também vai viver o milagre e a bênção de Deus nesse tempo, no nome de Jesus. Que essa palavra fique no seu coração e ela gere a motivação dentro de você para que você possa agir de uma forma baseada na fé em Cristo Jesus e obter o milagre que você precisa para esses dias. Nós agradecemos por você estar aí nos assistindo neste momento, ouvindo essa palavra e que o Senhor continue te abençoando de uma forma especial em nome do Senhor Jesus. E na próxima semana estaremos novamente juntos para transmitir a você uma palavra de fé e de bênção no nome do Senhor. Eu quero orar por você abençoando a sua vida, abençoando o seu dia, abençoando a sua família nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo, essas pessoas que estão, Senhor, ligadas conosco neste momento e nós pedimos que a tua bênção venha sobre essas vidas. Essa pessoa que talvez estava desanimada, cansada, abatida, diante das circunstâncias da vida, mas que neste momento o renovo do Senhor venha sobre elas e elas possam ser fortalecidas em ti e haja esperança dentro desses corações assim como houve em Ana e assim como o Senhor se lembrou de Ana, como o Senhor se lembrou do seu povo lá no Egito, que o Senhor se lembre deste homem, dessa mulher, dessa casa, dessa família e o Senhor os abençoe e o Senhor faça coisas poderosas na vida dessas pessoas que estão nos vendo neste momento. Nós abençoamos os teus filhos, abençoamos essa cidade, abençoamos a todos no nome de Jesus e declaramos a tua vitória sobre essas vidas para a tua glória. Amém e graças a Deus. Que você tenha uma semana abençoada e nós aguardamos por você na próxima semana no nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Tchau.